Pro clima ficar gostoso e o baile estremecer Noirinha pode descer, pretinha pode descer, morena pode descer Vai desce que desce, desce aí que eu quero ver Vai desce que desce, desce aí que eu quero ver Vai vem jogando na cara que a tropa pega você Vai desce que desce, desce aí que eu quero ver Vai desce que desce, desce aí que eu quero ver Vai desce que desce, desce aí que eu quero ver Essa tá batendo forte hein, é o DJ Pereira caralho Pro clima ficar gostoso e o baile estremecer Pro clima ficar gostoso e o baile estremecer Noirinha pode descer, pretinha pode descer, morena pode descer Vai desce que desce, desce aí que eu quero ver Vai desce que desce, desce aí que eu quero ver Vai desce que desce, desce aí que eu quero ver Vai vem jogando na cara que a tropa pega você Vai desce que desce, desce aí que eu quero ver Essa tá batendo forte hein, é o DJ Ferreira caralho